Nessa semana, o Comendador Danilo Gentili começou as comemorações de Natal. Porém, nenhum presente atendia a tamanha exigência do nosso estimado Comendador. O presente real precisaria ser desejado por todos, valer muito e ter a ver com Natal. Eis que nosso sábio líder descobriu o presente perfeito. Uma telecena milionária de Natal, que dá prêmios todo dia e até um milhão de reais em pontos. É tanto prêmio que o Danilo Gentili decidiu dar telecena pra sua mãe, sua namorada, seu sogro. Parabéns, Danilo Gentili, pela brilhante ideia. É por essas e outras que nós adoramos nosso querido Comendador. Obrigado. 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 Obrigado.